Fui chamado por Cristo, mandado por Deus Pelo Espírito eu vou proclamar Que Cristo meu Messias e o Salvador Nova vida amigo quer te dar Fui chamado por Cristo, mandado por Deus Pelo Espírito eu vou proclamar Que Cristo meu Messias e o Salvador Nova vida amigo quer te dar Nova vida A nova vida Deus nova vida amigo quer te dar Nova vida amigo quer te dar Nova vida amigo quer te dar